Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia, tá? De duas carreiras intercalado. Então, esse ponto, ele é múltiplo de 4 mais 1. Então, primeiramente eu faço 4, mais 4, mais 4, e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais 1 correntinha extra. Então, aqui para começar, eu vou fazer mais 1, 2, 3, 4 correntinhas para virar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui na sétima correntinha, 1 ponto alto. 1 correntinha, pulo 1, aqui no seguinte, 1 ponto alto. E é assim que eu vou seguir fazendo. 1 correntinha, pulo 1, no seguinte, 1 ponto alto. 1 correntinha, pulo 1, aqui no seguinte, 1 ponto alto. Até o final. Bom, se ainda vocês não conhecem meu outro canal, o link está aí abaixo na descrição, ok? Dá uma passadinha lá, se inscreve, dá uma forcinha para mim, ok? Então, aqui eu vou fazer a segunda carreira. 1, 2, 3 correntinhas para dar altura e 1 de espaço. Vou virar e vou repetir mais uma vez essa mesma carreira. Fazendo 1 ponto alto em cima do ponto alto, 1 correntinha de separação e 1 ponto alto em cima do ponto alto. 1 correntinha, 1 ponto alto em cima do ponto alto, 1 correntinha e assim por diante. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas para dar altura e 1 de espaço. Vou virar. Então, aqui no ponto alto seguinte, 1 ponto alto, 1 correntinha, tá? Então, agora, olha só, eu vou trabalhar aqui na primeira carreira. Então, vou dar 2 laçadas, tá? Então, aqui eu vou pegar em relevo, tá? Nesse ponto alto da primeira carreira. E vou fazer aqui assim, ó. Vou dar 1 laçada, vou tirar 2. Vou dar 1 laçada, novamente nesse mesmo lugar. Vou tirar 2. Novamente, ó. 1 laçada, nesse mesmo lugar. Vou tirar 2. Agora, eu arremato. 3. Arremato 2. E arremato 2, ok? Então, aqui, 1 correntinha. Aqui no ponto seguinte, 1 ponto alto. Ok? 1 correntinha. E vou fazer novamente, ó. 2 laçadas. Aqui na primeira carreira, eu pego aqui embaixo, tá? Puxa a laçadinha. Aqui, eu arremato 2. Dou 1 laçada. Aqui nesse mesmo lugar, puxo a laçadinha. Arremato 2. Dou 1 laçada, nesse mesmo lugar, puxo a laçadinha. E arremato 2. Aqui, eu arremato 3. Arremato 2. E arremato 2. Tá? 1 correntinha de espaço. Então, aqui no ponto seguinte, 1 ponto alto. 1 correntinha. E aqui, eu repito novamente, a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó. 1 vez. 2. E 3. Arremato 3. Arremato 2. E arremato 2. 1 correntinha de espaço. E no ponto alto seguinte, 1 ponto alto. Então, olha só como ele vai ficando. Ele vai ficando assim, tá? Então, agora, é só fazer uma carreira, tá? De passa-fitas. Então, aqui eu subo 3 correntinhas pra dar altura e 1 de espaço. Vou virar. E aqui, no ponto alto, 1 ponto alto, 1 correntinha. Aqui, no ponto alto, 1 ponto alto, 1 correntinha. Tá? Aqui. Ok? Então, aqui, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas pra dar altura e 1 de espaço. Vou virar. Bom, esse ponto, ele é apenas 2 carreiras, só que ele é intercalado, tá? Então, aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu dou 2 laçadas, ó, nessa mesma direção, dessa segunda carreira aqui, ó. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Tiro 2, 1 laçada. Tiro 2, 1 laçada. Tiro 2. Tiro 3, tiro 2 e tiro 2. 1 correntinha de espaço. Aqui, no ponto alto seguinte, 1 ponto alto. 1 correntinha, 2 laçadas. Então, aqui, ó. Primeira carreira, segunda carreira. Aqui embaixo, tá? Pego em relevo pela frente e faço novamente, ó. Tiro 2, 1 vez. 2, 2 vezes. 2, 2, 3 vezes. Arremato 3. Arremato 2. E 2. 1 correntinha. No ponto seguinte, 1 ponto alto. 1 correntinha. E aqui, eu repito novamente, ó. Primeira carreira, segunda carreira. Pego aqui em relevo pela frente, ok? Então, nessa carreira, é só fazer o ponto passa-fitas, ok? E essa carreira seguinte, é só repetir a carreira das bolinhas. Então, 2, 3, 4 correntinhas. E eu vou repetir esta carreira aqui, ó. Ó, tá? Então, aqui, ó. No ponto alto seguinte, 1 ponto alto. 1 correntinha. E agora, eu repito a bolinha. Então, aqui, a primeira carreira. A segunda carreira. Em relevo. Aqui, primeiro, eu dou 2 laçadas, né? Tá? E faço aqui, ó. Tiro 2, tiro 2, tiro 2. Tiro 3, tiro 2 e tiro 2. 1 correntinha, ok? Então, é só repetir essa carreira e as demais. Então, olha só. Esse pontinho fica assim, em relevo, tá? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa o meu joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.